Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 8 de setembro, os vereadores aprovaram dois projetos de lei que tratam da diversidade. O primeiro dispõe sobre o Programa de Apoio e Acolhimento de Pessoas LGBTQIA+, em Situação de Violência ou Vulnerabilidade Social. Já o segundo projeto dispõe sobre a instituição do Programa Vai Diversidade, que prevê a inserção da população LGBTQIA+, no mercado de trabalho. O presidente da Câmara, vereador Valdir Oliveira, informou ao plenário o recebimento do ofício do Poder Executivo, com a comunicação de férias regulamentares de 30 dias do prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, a contar do dia 12 de setembro. Assim, neste período, o vice-prefeito Rodrigo X responderá pelo Poder Executivo. Na primeira reunião ordinária, realizada no mês de setembro, no dia 5, a mesa diretora tratou de assuntos administrativos. Com o objetivo de trazer economia ao erário público, os vereadores decidiram alugar um veículo, ao invés de seguir dando manutenção ao carro emprestado pelo Poder Executivo. Segundo o Zedis, a manutenção do veículo é cara. O carro será devolvido à Prefeitura. A partir de agora, o setor administrativo inicia o processo de locação de um automóvel. Já sobre a obra de ampliação da Câmara, o presidente do Poder Legislativo informou que o perito, indicado pelo Poder Judiciário para fazer o laudo das condições da obra, aceitou a indicação. Além disso, o profissional apresentou um orçamento de R$ 36 mil, valor que ainda necessita ser aprovado pelo Judiciário. Participaram dessa reunião o presidente da Câmara, Valdir Oliveira, e os vereadores Lucido Artes e Danclar Rossato. Vereadores e servidores da Câmara participaram do desfile cívico-militar do Bicentenário de Independência no Brasil. A atividade aconteceu no dia 7 de setembro, na Avenida Medianeira, e contou com a presença de várias autoridades. Acompanhe todas as notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria, através do site, das redes sociais e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.